Será que o navegador que o seu usuário usa é compatível com Bootstrap 5? Fala, Techers! Hoje é o último vídeo mais teórico sobre Bootstrap 5 que eu vou fazer. Mas ele é muito importante, porque nós vamos falar sobre navegadores. A compatibilidade do Bootstrap 5 com os navegadores que você ou o seu usuário utiliza para acessar o site ou aplicação que você está desenvolvendo. É um assunto muito pouco comentado, mas é extremamente importante. Porque não adianta nada você fazer um sistema sensacional, um site super moderno com os melhores e maiores recursos do Bootstrap 5 e ele não funcionar lá no computador do seu usuário. Então, a gente precisa ficar de olho nisso sim. E é sobre este tema que eu quero falar com vocês nesse TechCast. A documentação oficial do Bootstrap 5 é uma parte que só fala de navegadores e devices ou navegadores e dispositivos. E isso é muito importante. Apesar de ser uma parte da documentação que pouco desenvolvedor ou poucas pessoas que estão utilizando o Bootstrap dão valor. Mas é aqui que você descobre por que aquela sua página está com aquele bug engraçado no iPhone. Ou melhor, por que o modal não funciona no navegador do Android. É nessa página onde você encontra todas estas respostas. Ou melhor, onde você encontra as respostas para os problemas que podem ocorrer. Assim, você pode evitar um retrabalho lá na frente. Aqui, logo de cara, ele fala que os navegadores suportados atualmente pelo Bootstrap 5 são os mais modernos. Então, se você ou o seu usuário estiver com o Chrome na última versão com o Edge na última versão ou com o Firefox na última versão deve funcionar sem nenhuma dor de cabeça aquilo que você está desenvolvendo. Porém, existem outros navegadores que também são modernos mas que utilizam outros motores. É o caso aqui que ele fala do WebKit, do Blink e do Gecko ou Gecko, né? Ou Gecko, né? Mas é mais bonitinho falar Gecko. Não Gecko. Gecko. E daí pode ser que ele não rode corretamente o site ele não renderize corretamente o seu site se ele estiver utilizando uma destas... desses motores ou versões que eu comentei. Mas é interessante que mesmo assim você pode utilizar uma solução que não é tão legal assim para que o navegador renderize corretamente a sua aplicação. Mas o ideal mesmo é que você tenha em mente que o Bootstrap 5 é compatível de natureza por padrão com o Firefox última versão o Microsoft Edge última versão e também com o Chrome última versão. No caso dos dispositivos móveis que aqui ele trata o Android e o iOS ele diz que as últimas versões dos navegadores para estes dispositivos também são compatíveis com o Bootstrap 5 porém os navegadores Opera Mini Opera Mobile Turbo e UC Browser Mini além do Amazon Silk não são suportados. Lógico que existem ali alguns hacks que até vou falar daqui a pouquinho que podem fazer a sua aplicação ou o seu site Bootstrap 5 rodar por exemplo no Opera Mini mas de cara ele já fala que não é suportado nativamente. Então isso já é uma coisa para você pensar aí. De repente você tem que pôr um JS ali ou colocar um identificador na sua aplicação que já diz para o usuário que ele deve instalar a última versão do Safari ou instalar a última versão do Chrome no dispositivo que eles tiveram. Então existem várias formas da gente fazer isso de a gente trabalhar esta questão. Mas é importante você também ter em mente que o Opera Mini não deve ser assim tão utilizado atualmente porém pode ser que o seu cliente que o seu usuário principal use só o Opera Mini ali no Android dele. Então tem todas essas questões às vezes é chato mas você tem que ficar de olho nisso sim. E aí ele fala que no Android o Chrome e o Firefox funcionam, beleza. o navegador padrão do Android que vem ali já em alguns dispositivos também é compatível a partir da versão 6 então se não for da 6 para cima o Bootstrap 5 também não funciona no navegador padrão ali do smartphone Android. Isso também é importante. No iOS ele diz que o Chrome na última versão é compatível o Firefox também e o Safari também. Então aí até no iOS é um pouquinho mais fácil porque o usuário ali do iPhone do iOS já tem o Safari instalado por padrão e ele já suporta o Bootstrap 5. No Android se a pessoa estiver com o navegador que só vem ali no dispositivo dele no smartphone dele e ele não estiver atualizado pode ser um probleminha aí que você vai ter que resolver. Mas você já sabe o que pode estar dando errado. Vai lá e vê a versão do navegador no smartphone e no tablet e se ela for inferior a 6 você já opa tem que atualizar aí que senão não funciona. Já nos navegadores para desktop basicamente para Windows e Mac OS aí já é mais tranquilo para a sua aplicação rodar ali renderizar corretamente. Porque olha só no Windows o Chrome roda beleza a última versão Firefox roda beleza o Edge roda beleza e o Opera também roda beleza. No Mac tudo inclusive o Safari também é compatível com o Bootstrap 5 então na parte desktop ali no computador o seu usuário deve acessar a sua aplicação ou o seu site ou suas páginas estruturadas ou criadas no Bootstrap 5 sem nenhum tipo de problema. Lógico que às vezes pode dar um ou outro probleminha porque a versão do navegador não está atualizada mas aí é muito mais fácil de você resolver é só mandar ali uma mensagem para o seu usuário para ele atualizar o navegador. Caramba passou um mosquito aqui uma mosca sei lá um pernelongo espero que não apareça no vídeo. Agora a gente chegou aonde vai dar mais dor de cabeça para o desenvolvedor para o programador que quiser que estiver utilizando o Bootstrap 5 e olha só Internet Explorer esquece nenhuma versão do IE vai ser compatível com o Bootstrap 5 aí beleza acho que poucas pessoas hoje poucos usuários usam o Internet Explorer a não ser pessoas que estão em grandes corporações porque nestas grandes empresas os computadores não são atualizados frequentemente tem gente que eu conheço que trabalham em grandes bancos e usam o Internet Explorer 9 meu amiguinho olha só amigo Tecker que loucura e ele não atualiza porque tem um monte de coisa de segurança se tiver que atualizar nenhum computador vai ter que atualizar nas outras 2.500 máquinas que estão lá dentro do escritório então em grandes empresas é meio lento esse tipo de atualização de software e hardware então de repente se você está fazendo um projeto para uma empresa grande ou para o setor bancário para o setor financeiro ou para uma grande corporação vá lá converse direitinho com o pessoal de tecnologia e veja qual o navegador que estes usuários lá dentro usam antes de escolher um Bootstrap 5 ou até mesmo um Bootstrap 4 porque pode ser que nem vá rodar nem vá renderizar as páginas corretamente é uma dica aí de uma pessoa aqui que já sofreu bastante com isso e só olha só só depois que estava tudo pronto que o pessoal da TI lá da área de tecnologia da empresa chegou e falou ah não mas aqui a gente usa o IE6 isso tinha que estar lá no escopo lá atrás mas aí deu um retrabalho você nem imagina mas enfim acontece fique ligado pode ser que você sofra disso mas depois também você cria calo aí e acaba aprendendo que logo de cara já tem que levantar esses requisitos na primeira coisa ali no escopo e tal tem que ter esse requisito lá tem algumas coisas como o scrolling e o overflow que não funcionam muito bem no Android e no iOS então se você usar um overflow pode ser que no Android e no iOS não faça aquilo que você estava esperando já foi fixado no Chrome V40 do 40 para cima ali para o dispositivo móvel beleza já está funcionando melhor mas se a pessoa instalou o Chrome ou está com o navegador padrão do Android ou até mesmo com o Safari padrão ali do iOS pode ser que o overflow e o scrolling ali que você está fazendo através do Bootstrap 5 não funcione corretamente ou não funcione do jeito que você imaginou mesma coisa com a Navibar e os drop downs eles chamam de Navibar drop down não é usado no iOS esse tipo de que você coloca o mouse e já aparece o menu embaixo no iOS isso não funciona então o usuário tem que ir lá clicar e depois clicar na segunda opção que ele quer então ele já deixa isso bem claro aqui e te fala que você pode usar alguns outros eventos de clique no iOS então já tem mais um link aqui que você pode acessar e ver também como trabalhar com isso e aqui é uma coisa bem interessante que é o zoom no navegador sabe quando você dá um zoom você aperta o ctrl mais ctrl menos para diminuir ou ctrl mais para aumentar ou até mesmo faz no dispositivo móvel a pinça para dar o zoom pode ser que na hora que você faça isso alguma coisa algum elemento ali na sua página quebre de repente você cria um menu ele quebra todo para baixo fica todo desconfigurado isso eles não dão suporte então eles até falam aqui olha você pode até abrir um ticket de suporte para pedir para o pessoal que desenvolve o bootstrap criar um fix criar uma correção para isso mas a tendência é que eles ignorem este ticket porque não faz muito sentido eles cuidarem disso ou criarem ali um fix ou uma correção para esse tipo de problema então fica muito ligado nisso pensa ali como que o seu site tem que trabalhar e quando você vai trabalhar com acessibilidade o bootstrap 5 tem recursos para isso de repente o seu usuário não precisa dar zoom para enxergar algo melhor você mesmo pode já prever isso na sua aplicação no seu site e usar os recursos do próprio bootstrap 5 que nós vamos ver futuramente aqui num vídeo do tech zoom e aqui chegou nos famosos hacks ele diz o seguinte que para o bootstrap 5 ou até mesmo as versões anteriores do bootstrap darem suportes para navegadores mais antigos eles acabam usando alguns hacks css só que isso é legal de usar não você precisa usar algumas vezes você tem que usar também não eu acho que você tem que preparar a sua aplicação para rodar o melhor possível sem nenhum tipo de hack sem nenhum tipo de gambiarra mas se de repente você tem que fazer alguma coisa rodar no navegador muito antigo por causa daquilo que até comentei de alguma empresa não atualizar as máquinas não atualizar o software que o usuário usa ele te dá essa opção de usar hacks e nessa página você vai procurar a solução para o bug que a sua aplicação ou site está enfrentando aí tem como você escolher se é para android se é ios se vai usar o chrome se vai usar o firefox ou se vai usar qualquer outro navegador inclusive o internet explorer mas lembrando o bootstrap 5 por padrão não é compatível com o ie esse aqui foi o último vídeo teórico de bootstrap 5 amigo tecker na próxima semana a gente já vai começar a colocar a mão no código e começar a ver do que o bootstrap 5 é capaz então se você ainda tem alguma dúvida sobre este incrível framework ou sobre esta incrível ferramenta ou kit de ferramentas para a criação de sites e aplicações responsivas aproveite e deixe agora nos comentários que assim eu posso responder ou posso ainda criar mais para frente ou num final de semana ou numa live um vídeo para responder as suas dúvidas então não perca a oportunidade de aprender mais de saber mais deixando aí embaixo o seu comentário não esqueça também de curtir e compartilhar este vídeo além é claro de assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho e a gente se vê no próximo TecCast valeu Tchau Tchau